Sou aqueira, apaixonado e moro aqui no sertão Tenho orgulho em dizer que gosto de uma paixão Sei que ela gosta de mim e vou pedir sua mão O problema é que a menina é a filha do patrão Eu não sei o que fazer se ele não aceitar Esse romance da gente, como é que eu vou ficar? Vou embora da fazenda e nunca mais vou voltar Isso pra mim é um desespero, eu não sei o que vai ser da vida desse vaqueiro Foi na casa da vizinha pedir uma opinião A vizinha lhe falou, filha tu não abre mão Olha, o seu pai não pode mandar no seu coração O conselho que eu lhe dou, vá prover tua paixão Entra lá, saiu correndo até a casa do seu pai Falou que aconteceu, entre nós não foi demais Seu pai lhe olhou sorrindo, filha tu me convenceu E hoje em diante o vaqueiro ele vai se gerir Sou bater apaixonado e mora aqui no sertão Tenho orgulho em dizer que gosta de uma paixão Sei que ela gosta de mim e o filho em sua mão O problema é que a menina é a filha do patrão Eu não sei o que fazer se ele não aceitar Esse romance da gente, como é que eu vou ficar? Vou embora da fazenda e nunca mais vou faltar Isso pra mim é um desespero Eu não sei o que vai ser da vida desse vaqueiro Foi na casa da vizinha pedir uma opinião A vizinha lhe falou, filha tu não abre mão Olha, o seu pai não pode mandar no seu coração O conselho que eu lhe dou vai viver tua paixão Então lá saiu correndo até a casa do seu pai Disse que aconteceu, entre nós não foi demais Seu pai lhe olhou sorrindo, filha tu me convenceu De hoje em dia que o vaqueiro ele vai seguir Eu não sei o que vai ser da vida do seu pai Eu não sei o que fazer se ele não aceitar Não lembro o dia do meu aniversário E até os presentes que ganhei Entre eles tinha um mais importante Porque era da mulher que eu mais amei Ela me deu de presente um celular Com sua foto e o seu nome gravado Não demorou, muito tempo foi embora E eu fiquei um vaqueiro apaixonado Quando o telefone toca Vou correndo atender Abo ele e diga alô Que pena não é você Estou sofrendo demais Sem o amor dessa mulher Eu não sei o que fazer Se ela não me quiser Mas pra parar de sofrer Eu vou ter que arriscar Vou apagar o seu nome Excluir sua foto do meu celular Mas pra parar de sofrer Eu vou ter que arriscar Vou apagar o seu nome Excluir sua foto do meu celular Eu lembro o dia do meu aniversário E até os presentes que ganhei Entre eles tinha um mais importante Porque era da mulher que eu mais amei Ela me deu de presente um celular Com sua foto e o seu nome gravado Não demorou, muito tempo foi embora E eu fiquei um vaqueiro apaixonado Quando o meu aniversário Quando o telefone toca Vou correndo atender Eu vou correndo atender Abo ele e diga alô Que pena não é você Que pena não é você Está sofrendo demais Sem o amor dessa mulher Eu não sei o que fazer Se ela não me quiser Se ela não me quiser Se ela não me quiser Mas pra parar de sofrer Eu vou ter que arriscar Vou apagar o seu nome Excluir sua foto do meu celular Mas pra parar de sofrer Eu vou ter que arriscar Eu vou ter que arriscar Vou apagar o seu nome Excluir sua foto do meu celular Eu vou ter que arriscar Oh, oh-oh-oh-oh Já Wizardingак Linda Isabela, minha paixão É só você Alô, gasom Traga mais uma gelada No sumo, bota a toada Mais bonita do CD Eu vou sofrer Minha acaba na bebida Mulher da minha vida, eu acabei de perder Você não é, sou louco por Isabela Só lembro do jeito dela, gente, não posso esquecer Eu vou sofrer por você, mulher de gado Que eu estou apaixonada e não sei mais o que fazer E se você só quer debochar de mim Dessa solidão sem fim, não suporto mais sofrer Quero dizer pra você, mulher querida, que no decorrer da vida Você vai se arrepender Sei que você não quer mais me procurar Só me fazendo chorar, que varemba vou beber Quero dizer pra você, mulher malvada Rainha da vaquejada, que eu vou esquecer você Linda Isabela, minha paixão é só você Sei que não vê como eu ando preocupado Sem você tá do meu lado, aumentar mais meu sofrer Eu vou beber, dormir a noite no chão Pra ver se essa paixão um dia posso esquecer Quero dizer pra você, Isabela Você é bonita e bela Me apaixonei por você Quero beber, a noite encerrou dormir De tanto pensar em ti Dormir sonho com você Essa canção ofereço a Isabela Me apaixonei por ela Rainha, meu bem, querer Porque você me maltrata tanto assim Tudo é fácil pra mim Difícil pra esquecer você Linda Isabela, minha paixão é só você Linda Isabela, minha paixão é só você Fui numa festa no sertão pernambucano Peguei o boi mais valente do sertão Cheguei na festa, escutei lá por voado Tome cuidado quando vou entrar no mato Que o boi cigano é ligeiro igual um gato Pra pegar ele tem que ter opinião O fazendeiro me abraçou e foi falando Esse boiado corre há mais de quinze anos Tem um diploma para quem pega cigano E deixa ele amarrado no morão Entrei no mato, encontrei o astro dele Saí andando, saí andando em mar na frente Saí andando em mar na frente, avistei ele Fei quatro gritos, botei o cavalo nele Corri com ele em cima do chapadão Corri com ele em cima do chapadão O boi corria lá em cima da chapada Saiu correndo à procura da bachada Deixando pedra e caí andando em mar na frente, avistei o cavalo nele Amarrei ele no tronco de arueira Ficou cheio da cascada catingueira No meu chapéu, na ferreira e no jibã Ficou cheio da cascada catingueira No meu chapéu, na ferreira e no jibã Esse diploma eu guardei como lembrança É uma prova que no tempo da infância Eu fui baqueira e tive muita confiança Corri no mar e olhei minha profissão Eu fui baqueira e tive muita confiança Corri no mar e olhei minha profissão Corri no mar e olhei minha profissão Olha lá o meu pai com as mãos calejadas Perdendo o seu resto de vida no cabo da encheada Eu não queria que fosse assim Por mim seria tudo diferente Queria ter meu pai na cidade Morando alegre junto da gente De que vale ter a mama? Ter conforto, ter de tudo Se não posso ter em casa Ele quem me pôs no mundo Eu valei por tantos anos Para tirá-lo daqui Meu esforço foi mal Porque ele não quer ir Quando é de manhãzinha que o dia vem chegando Ele escuta seu despertador no coleiro cantando Ele chama seu melhor amigo Que vai latindo e correndo na frente Que vem alegre pro seu trabalho Aqui debaixo desse sol ardente Desse carro eu me vejo Bem vestido e perfumado Sofro tanto vendo ele De suor todo molhado Olha a cor do santo velho Com uma corda amarrada Olha a geladeira dele Está na sombra encostada Quando é de tardezinha Vai pra sua casinha Comecei o feijão com arroz E tudo por maléia E na sua protona de anjinho Ele se senta com o rito E na tela maior do mundo Ele contempla seu filme preferido Na televisão do velho Não tem filmes de bandidos Não tem filmes policiais E nem filmes proibidos No canal do infinito Sua TV é ligada Só aparece as estrelas E a lua prateada Olha lá o meu pai Conheci uma mulher Que me deixou alucinado Conquistou meu coração Me deixou apaixonado Hoje sou extra-model Faço tudo o que ela quer Sou capaz de qualquer coisa Pelo amor dessa mulher Ô mulher dos cabelos compridos Olha amiga e atrevido Que tem a pele morena Quando eu te vejo Quando eu te vejo Eu sinto arrepio Seis lábios doces Mas se esconde no mar de veneno Eu que sou homem casado E tenho uma mulher fiel Mas se eu tenho enfeitiçado Pelos seus lábios de mel Caí dentro do seu lar Fiquei preso e de réu Porto de minha mulher E só outro me leva ao céu Ô mulher dos cabelos compridos Olha amiga e atrevido Que tem a pele morena Quando eu te vejo Eu sinto arrepio Seis lábios tão macios Quando não há de veneno Foi naquela ratejada Que a gente se conheceu Sentada na arquibancada Seu olhar cruzou com o meu Perdi o bola na pista Não ganhei premiação Ela que ganhou o prêmio Foi no meu coração Ô mulher dos cabelos compridos Olha amiga e atrevido Que tem a pele morena Quando eu te vejo Eu sinto arrepio Seis lábios tão macios Seis lábios não há de veneno La, 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 wey, ra, wey Saiba que eu estou sofrendo Por que a gente brigou E estou triste e amagurado E também embriagado Passei o dia bebendo Com o coração sofrendo 24 horas ligado E a ligação do amor Nunca quer ligar pra mim Sempre está ocupado Poder se ocupa em mim É o coração sem medo Que tenta agora o começo O que pra você foi fim Mesmo na fase ruim Caminho com fé em Deus Tô sem paz mas tenho amor E o amor é todo seu Traz sua mão, bota em meu peito Meu coração quer o jeito De voltar pro lado teu Deixa eu olhar em teus olhos E tua boca beijar Quero demonstrar no meio Por quanto eu posso te amar E por favor me perdoa Não deixe uma briga à toa Sozinho sofrer e chorar E por favor me perdoa Não deixe uma briga à toa Sozinho sofrer e chorar Sozinho sofrer e chorar Comido, fã de o ar que já daigado E hoje não luto mais Por estar cansado Só chega a recordação Daqueles tempos passados Sinto o peito amargurado E o coração abatido Às vezes dormi no sonho Ouvindo o gado murgir De recordar o passado Sinto o meu peito seri Me lembro da casa grande Do antigo bebedouro Da minha cela macia Que pra mim era um tesouro Do gado do meu patrão E do cavalo cor de ouro Com meus colegas vaqueiros Muitos anos eu aquejei Dei muita queda em gaote E perna de todos quebrei Com as filhas e os fazendeiros Para mestrei e namorei Pena que aqueles gostos O tempo ele levou O gado não existe mais E o bebidouro secou Até roubar a casa grande E o Brasil se acabou Meu patrão também morreu E tudo teve seu fim Até do velho morão Se apoderou um pouquinho De recordar tudo isso Só traz escorra pra mim No lugar da casa grande Eu procurando encontrei Um carro de boi quebrado E um velho de calhachê Um arado e fé olhado Five saudade e chorei Relembrando aqueles tempos A saudade me maltrata Da bezerra maverrão Do gado bravo na mar Do tempo que namorei A mais de rodas mula Já que a saudade me mata Tenho de lhe suportar Todos meus tranches de couro Os guardeiros em um lugar Porque quando eu morrer Comigo quero levar Já terminei de contar A dor que sofre o cristão Quando ele ama o gatos Uma profissão Tem que sofrer cruciante A dor da recordação A dor da recordação Foi tocando minhas canções de baqueiro Que eu conheci você nos palcos da felicidade Mas não imaginava que no palco pra meus braços iria se tornar realidade Mas não imaginava que no palco pra meus braços iria se tornar realidade Me entreguei de corpo, alma e coração Sem perceber que você ia me enganar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Eu jamais imaginava que você Queria apenas mais a noite de amor Vivo somente, mas com outro em sua cama Eu ia ser você comigo brincou Vivo somente, mas com outro em sua cama Eu ia ser você comigo brincou Pra ser sincero, quando parei pra pensar Tinha certeza que você não merecia Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Ser enganado, ser enganado Tinha certeza que você não merecia 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 Hoje eu acordei chorando Com saudade de meu bem Que há dias eu não vejo A saudade vai e vem Queria que ela chegasse Perto de mim e ficasse Deixasse eu abraçar ela Se ela me pedisse um beijo Realizava o desejo Nem só o meu como o D. Hoje eu acordei chorando Com saudade de meu bem Que há dias eu não vejo A saudade vai e vem Queria que ela chegasse Perto de mim e ficasse Deixasse eu abraçar ela Se ela me pedisse um beijo Realizava o desejo Nem só o meu como o D. Ela sabe que eu a amo E não sei viver sem ela Mas tá muito complicado Tanto pra mim como é Dá um desgosto profundo É o amor maior do mundo Muita gente tão afastada Se querendo sem poder E vendo só o desejo Todos dois apaixonados Nossa amor tá parecendo Como um fim de novela Um só sendo pra dar certo E o outro Botando pra ela Mas comendo todos amantes Nós dois também tem a chance De ter um final feliz Na vida ou depois da roda Com o carro Um pouco de sol Terei que eu sempre quis Ela sabe que eu a amo E não sei viver sem ela Mas tá muito complicado Tanto pra mim como é Dá um desgosto profundo É o amor maior do mundo Que a gente tão afastada Se querendo sem poder E vendo só o que ver Todos dois apaixonados Música 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 Já fui um bater de novo e hoje estou quase acabado Com 69 anos faz um vez que estou prostrado E o doutor disse a meu corpo que eu escutei E o doutor disse a meu corpo que eu escutei Eu tirei 60 anos brincando de mundo afora Quem já foi eu no passado e quem estou sendo agora Essa saudade que eu sinto me matando Essa saudade que eu sinto me matando Já saí pra tantas festas, hoje não posso sair Bebi muitas pinga boas e as noites sem cair Hoje só bebo remédio sem poder mais dormir Hoje só bebo remédio sem poder mais dormir Solucendo de saudade um adeus a minha cela Peço pra minha família que se puder guarde Pra recordar das carreiras que me adeus a minha cela Pra recordar das carreiras que me adeus a minha cela Adeus, porteira e cancela, espirra e a bebida Adeus, guarda, desce, secado, bate e correnta As que Deus ainda me desce mais alguns anos de vida As que Deus ainda me desce mais alguns anos de vida De tudo na minha vida eu tenho recordações A vez, querido, daquele colega do meu setor Fiquei brincando com mim nas festas de apostações Fiquei brincando com mim nas festas de apostações Mandei-se ao meu cavalo lembrando a vontade dele Já que Deus quer me matar também deve matar ele Pra ninguém ver outro homem, pega a cor e me dá pra mim Pra ninguém ver outro homem, pega a cor e me dá pra mim Adeus, é banho de gado que engordei com capim Concelei com tanto gosto e hoje estou fazendo o fim E será de hoje em diante quem vai dizer lá pra mim E será de hoje em diante quem vai dizer lá pra mim Adeus, meu querido filho, que foi meu melhor amigo Adeus, minha velha esposa, rainha do meu abril Se fosse pelo meu gosto, preciso morrer por mim Se fosse pelo meu gosto, preciso morrer por mim Meu patrão, estou chegando no momento derradeiro Vou estar velho em minha mão e me perdoe se for grosseiro E será de hoje em diante quem vai dizer lá pra mim E será de hoje em diante quem vai dizer lá pra mim Se eu encontrar outra mulher pra me amar Pra se casar eu só lhe peço por favor Meu grande amor não use solos de amarelo Ela me faz lembrar de alguém que me deixou Não é porque ainda sou apaixonado É porque está no meu peito uma dor Fazendo isso você será minha musa Mas sendo blusa pode usar de qualquer cor Eu só não era e nunca mais me apaixonar E nem chorar o mesmo tanto que eu chorei Se eu encontrar alguém para me dar valor É o amor que eternamente viverei Já esqueci da mulher da mulher que eu chorei Já esqueci da mulher da luz amarela Se desmoronou O meu valor ficou mais baixo E receber sua traição Foi o que eu fiz com a mulher da luz amarela Eu dei a ela meu carinho e meu calor O meu afeto, toda a minha confiança Uma aliança como proa de amor Ela não quis e meu amor, tudo alegre Não foi fiel e sem razão me desprezou Aquela ingrata que eu chamava de princesa Só a tristeza no meu peito ela deixou Mas tudo que se faz a terra que se faz Aquela ingrata por quem me apaixonei Já não existe amor que eu Meu grande amor, a mulher que eu mais amei E por conselho de alguém ele fez sofrer Pra lhe esquecer, juro que muito eu chorei E é pra você que eu dedico essa canção De coração, juro que já te perdoei E é pra você que eu dedico essa canção De coração, juro que já te perdoei Música Música Por causa dessa mulher Eu tô um beijo sem saída Minha vida é mal vivida Porque ela não me quer Feito um beijo sem pé Vivo no mundo jogado Pensando nela e chorando Pensando nela e chorando Pense no aquele apaixonado Pensando nela e chorando Pense no aquele apaixonado Com tanta mulher no mundo Mas eu só me lembro dela Não consigo esquecer ela Esse amor é tão profundo Não existe um segundo Esse amor todo amado Outra mulher eu não quero Pense no aquele apaixonado Outra mulher eu não quero Pense no aquele apaixonado Quando vou pras laqueijadas Eu deixo ela me assistindo Sorrindo, sorrindo e me aplaudindo Sentado na bancada Mesmo não ganhando nada Me sinto realizado O troféu que eu quero é ela Pense no aquele apaixonado O troféu que eu quero é ela Pense no aquele apaixonado Quando vou pras laqueijadas E vestindo e me assistindo Sorrindo e me aplaudindo Sentado na bancada Sentado na bancada Mesmo não ganhando nada Me sinto realizado O troféu que eu quero é ela Pense no aquele apaixonado O troféu que eu quero é ela Pense no aquele apaixonado Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Sou o Elio Aqueiro 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 Minhas lutas se acabaram Minhas esforas pendurei O meu cachorro O meu cavalo campeiro Quero lá morrer primeiro Tanto, tanto eu chorei Tive uma fé Do cavalo de morão Cheguei à conclusão Tá com a carreira encerrada E com o Zan Só o país que se apagou E agora só me restou Lembrançada da que já E agora só me restou Minha irmã, Ariane Passo a noite chorando Olhando pra lua Pensando em você Você que me tanto faz Ô linda menina Mamar você Você sabe que a gente se triga Ô ciúmes briga Eu não aguento mais Tô louco de saudade sua Toda noite olho pra lua E bebo pra te esquecer Mais um mês Mais um mês Que a gente fez amor Nesse quarto trancado Seu corpo Delisava Sobro Meu suado Tremendo E prazer Suando De paixão Hoje Sozinho Pela janela Lua Me faz companhia Eu como Pê-lo isso Pra ver se aliviar E por essa saudade Do meu coração Eu não aguento mais Passo a noite chorando Olhando pra lua Pensando em você Você que me tanto faz Ô linda menina Mamar você Você sabe que a gente se entrega Ô ciúmes briga Eu não aguento mais Tô louco de saudade sua Toda noite olho pra lua E bebo pra te esquecer E agora Faz um mês Que a gente fez amor Nesse quarto trancado Seu corpo Delisava Sobro Meu suado Tremendo E prazer Suando De paixão Hoje Hoje Sozinho Pela janela Lua Me faz companhia Eu como Pê-lo isso Pra ver se aliviar E por essa saudade Do meu coração Faz um mês Faz um mês E por essa saudade Eu quero saber E por essa saudade Eu não aguento mais Se por acaso eu chorar Peço pra me perdoar Só quero desabafar A dor de uma ilusão Pois que tanto eu queria Hoje me traz agonia Eu canto essa melodia Com a dor no coração Será que ela pensou? Será que ela pensou? Isso é paixão Dentro do meu quarto escuro Tantas noites de paixão Hoje só sinto saudade É triste minha solidão Olho a cama vazia Beijo nela, ela tá fria Mas lembro que a gente fazia O cheiro dela no colchão Será que ela pensou? Será que ela pensou? Isso é paixão Ainda lembro dos seus olhos Me olhando com desejo E do gosto do seu beijo Que me tirava do chão Só com ela eu voava Quando a gente se amava Parecia que eu estava Na lua, marte e brotão Será que ela pensou? Será que ela pensou? Será que ela pensou? Isso é paixão Isso é paixão Isso é paixão Na lua, marte e botão Será que ela pensou, será que ela pensou Isso é paixão Isso é paixão Isso é paixão